Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers, vamos Monsters! Monster Rangers, vamos Monsters! Monster Rangers, vamos Monsters! Quem quiser me acompanhar, coragem tem que ver. Vamos todos juntos enfrentar o perigo e vamos vencer. Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Eu aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers, vamos Monsters! Monster Rangers!